Oi gente, tudo bem? Meu nome é Juliette Silva do blog Juliette Silva.com Hoje eu vim aqui depois de muito tempo sem gravar vídeo aqui pro YouTube falando com vocês Vim aqui gravar esse vídeo conversando com vocês, mas quando eu sou tarde Então se você quer saber como é que eu fiz essa maquiagem verde maravilhosa e columina com o meu ruivo Porque ruivas podem e devem usar maquiagem verde que super combina E saber como é que eu fiz esse cabelo pra você aprender a lidar o seu dia ruim da sua franja É só continuar assistindo o vídeo Então gente, eu gosto sempre de começar pelos olhos, então hoje não vai ser diferente Eu vou começar colocando esse primerzinho da Ruby Rose Vou colocar em toda a minha pálpebra Agora eu vou pegar essa pastinha de sobrancelhas da Avon, da marca, né, da Avon A minha cor é a castanho escuro E com o pincelzinho chanfrado eu vou aplicar na minha sobrancelha Agora que eu tô ruiva eu tô usando essa pastinha aqui porque ela tem um tom marrom quente Então vai combinar mais do que as sombras que eu geralmente tava usando Que deixam mais marrom acinzentado mesmo Meu trabalho com pastinha eu gosto de vir com esse pentinho de sobrancelha mesmo E dar uma esfumada aqui porque às vezes a pastinha fica um pouquinho acumulada Agora que eu já fiz a demarcação da sobrancelha eu vou vir com um corretivo Eu vou usar esse corretivo da Tracta na cor médio E eu vou fazer aquela demarcação abaixo da sobrancelha E aplicar em toda a pálpebra já pra deixar um fundinho neutro pra receber a sombra E aplicar tudo na cor que ela realmente deve ser E agora com uma esponjinha essa aqui que eu tô usando é da Beliz Da Beliz não, da Fenda É porque a Beliz também é uma marca da Fenda Ou a Fenda é uma marca da Beliz, não sei E eu espalho Só me preocupando pra não passar em cima da sobrancelha Agora que minha pálpebra tá toda neutra Agora sim eu vou pra sombra E eu vou usar essa paletinha da Ruby Rose A Natural Tem tons lindos de verde Como esse corretivo que eu usei ele é mate Então eu preciso deixar a pálpebra mais peguentinha Pra poder a sombra pigmentar Então eu vou usar esse primer que vem na própria paleta Ele é muito bonzinho E como a minha unha grande não permite eu pegar aqui direito Eu vou pegar com essa mini esponjinha Eu bato a bundinha dela aqui, ó Esfrega a bundinha dela aqui e bato assim Assim não fica exagero de produto E tem a fixação que eu quero Vou pegar um pincelzinho de esfumar E vou pegar essa cor aqui mais neutra Esse verde militar Não sei se é assim que fala Vou pegar esse verde aqui com o pincelzinho de esfumar E eu vou aplicar em todo o meu côncavo Já dando uma esfumadinha Agora que eu já esfumei bem Eu vou pegar esse tom de verde aqui Que é mais colorido, digamos assim E vou aplicar em cima desse verde musgo Que a gente aplicou no copo Agora eu troquei de pincel Peguei um pincelzinho de sombras mesmo Eu vou pegar esse tom aqui, ó Esse tom aqui Que tá entre esses dois verdes opacos Esse tom de verde com brilho E eu vou aplicar bem no meio da minha pálpebra Essas sombras cintilantes Elas funcionam melhor se você aplicar E depois você dá uma esfregadinha Você meio que ativa o brilho dela E a fixação Eu vou tentar Fazer tipo um cut crease aqui Sem ser muito demarcado Apliquei a sombra do meio Agora eu vou pegar esse verde mais escuro aqui Vou trocar de pincel Vou pegar um pincel menorzinho Vou pegar esse pincel de sombras menorzinho E vou pegar essa sombra aqui E eu vou aplicar ela no cantinho externo Ai, gente, não falei o nome dos pincéis que eu usei, né? Esse aqui que eu tô usando agora É o da Pink Gloss N10 Que eu usei antes pra aplicar esse verde no meio É da Pink Gloss também É N09 E o de esfumar que eu usei primeiro é da Belize Ele não tem número nem nome, não É só um pincel de esfumar da Belize Eu amo esse pincel Ele é bem macio Bom, apliquei o meu verde mais escuro aqui Aí, ó Eu já dou uma misturadinha aqui E já puxo aqui assim pra fora Sem pegar mais sombra na palheta Eu faço assim, ó Que aí eu puxo um pouquinho pra fora Agora com o pincel de esfumar Eu vou dar uma nova esfumada aqui em cima Sem pegar mais sombra nem nada Só vou esfumar o que tá aqui aplicado Agora eu vou pegar um outro pincel Vou pegar um outro pincelzinho de sombras Esse que eu tô pegando aqui é da Ismaime E agora eu vou pegar esse tom aqui, ó De verde meio douradinho E eu vou aplicar ele no meu cantinho interno Lembra que eu falei a história do cut crease? Ó, eu venho aqui, ó E faço esse movimento Olha como é que já cria, tipo, um cut Vou botar novamente com o pincel e com a sombra do meio Vou tentar fazer uma transição melhor aqui Entre o verde claro e o verde escuro Voltei com o pincel do cantinho Agora pincel de esfumar Opa, peguei o pincel errado Pincel de esfumar E dou uma esfumada geral Nisso tudo aqui Gente, ficou lindo Ficou tipo a... Era venenosa do Batman Vou pegar esse marrom, ó Esse verde bem clarinho Com esse pincel de esfumar bem pequenininho E vou dar só uma esfumadinha aqui Em toda a parte externa Tirando qualquer sombra de dúvida Que tenha ficado qualquer Delimitação aqui Sem estar esfumada Agora meu couro Vou tirar esses uns no meu rosto Ainda estamos pertinho, né? Meu com a pele deve estar fria Tá morna ainda Agora eu vou fazer a minha pele Primeira coisa que eu vou fazer É aplicar O mesmo primer que eu apliquei No meu olho Esse aqui é da Ruby Rose Studio Perfect Tá vendo como eu sou boa Na inglês? Studio Perfect E vou aplicar principalmente aqui Nessa parte Onde eu tenho os fóruns abertinhos Gente, eu tô com uma espinha horrível na boca Cara, eu tô doendo tanto Porque ela tá interna Nossa Minha boca, gente Tá um ressecamento só Coisa horrível Eu já esfoliei, mas Essas pelezinhas do meio estão Do meio estão mal Então eu vou pegar O lip balmzinho da Nivea O Original Care Que é aquele que assim for Vou aplicar bastante E deixar isso aqui Fazer bastante efeito na minha boca Até a hora de eu passar o batom Basezinha da Ruby Rose Essa aqui é a Soft Matte A minha cor é a Beige 4 A minha cor da Natural Look É a Beige 6 Mas a Beige 4 e a Beige 6 São muito semelhantes E a Beige 4 também tá dando certo Na minha pele Só que eu acho que a Beige 6 É mais exato Assim na minha cor Deixa eu perceber Que eu passei demais Porque essa base Tem uma cobertura absurda Espondinha Vou dando espalhada Assim, ó E depois eu dou Uma batidinha Pra sentar Hoje eu tô fazendo a minha testa também, gente Porque eu vou deixar a franja Presa hoje Que eu geralmente nem tô fazendo Porque a franja esconde, né Gente, o base fácil de aplicar, gente Essas bases novas da Ruby Rose Estão uma coisa de louco Corretivo da Tracta O mesmo que eu passei na pálpebra, né A baixa sobrancelha Efeito mate Beige não Médio Cor médio Vou aplicar aqui na área da olheira Fazendo aquele triângulo gostoso Vou pegar esse pozinho translúcido Da, de quem é, gente? Da Max Love Max Love é uma marca aí Que eu não curto muito, gente Mas esse pozinho aqui Translúcido Banana Que eu não sei nem por que Colocar esse nome de banana Porque pó banana é quando ele Tem o tom amarelado Até onde eu saiba, né Também eu sei de tudo nessa vida Mas eles fizeram um pó banana branco Não funciona em pele negra, gente Eu usei, né Foi, testei assim Na minha cliente Que tinha pele negra E claramente Ele ia acinzentar tudo Eu tô típico da O meu amarelinho Da Katarine Hill mesmo Por que eu tô falando isso? Não tem nada a ver com a maquiagem Mas tudo bem Ui, caiu tudo Agora sim Pozinho pálido da Katarine Hill Gente Não Esse pó não é da Katarine Hill Eu acabei de lembrar Que esse pó É um banana da Louis Anse Que eu coloquei no pote da Katarine Hill Misturei com o pneuzinho da Katarine Hill Porque o pote que veio da Louis Anse É horrível Música 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 Pózinho bronze Da Avon Color Trend Vou pegar um pincel Usar um pincel assim Gordinho mesmo De pó Eu tô gostando de aplicar Assim E vou Já aplicar esfumando Aqui Nossa Agora tá O café Agora o café tá frio De verdade De verdade Blushzinho da Vult Na cor 2 Mesmo pincelzinho Que eu apliquei ali O contorno Esse blushzinho É bem pigmental Tem que tomar cuidado Com a chinelada Aí gente Uma das coisas Que agora eu tô fazendo Que eu tô ruiva Que combina mais Né Coisas que você dá pra usar Na ruivice É o blushzinho Bem aqui ó Fazendo mesmo Aquela camadinha Esse aqui é muita coisa De ruiva Uma pena que minha pele É toda estragada E não dá pra eu não usar a base E mostrar as minhas sardinhas Porque eu tenho muitas sardinhas Como vocês viram ali Nesse do vídeo Só que infelizmente Não posso deixar elas à morte Porque deixar elas à morte Não significa deixar à morte Também todos os outros Defeitos da minha pele Gente Antes de eu ir pra parte Melhor desse vídeo Que eu Negócio que eu comprei Que eu tô apaixonada Que é o iluminador Eu vou terminar a parte Debaixo do olho Vou pegar aqui novamente A palhetinha Esse pincelzinho Piquitito aqui Que eu usei pra fazer O detalhezinho ali Então vamos fazer o seguinte Vou pegar Um pincel lápis assim Esse aqui é o W141 da Macrylan E esse aqui Que eu tinha usado Pra fazer o detalhezinho Eu não falei também Também da Macrylan É o W911 Vamos lá pegar o W141 Pegar o marrom mais escuro E aplicar aqui No finalzinho Fazendo uma conexão aqui Com o final do olho Agora eu vou pegar Exatamente a cor Que a gente passou No meio do olho Veja o pincel Tá gente E agora Com o outro pincel Esse aqui é o Da Pinky Glow Da N12 Eu vou pegar A cor O verde douradinho Que a gente usou Nesse olho E vou aplicar Aqui no início Também Nossa gente Essa cor é vinda demais Terminamos o olho Eu não vou passar Nenhum tipo de lápis Nem delineador Vou usar Esse rimeuzinho Da Natura Faces Gente Olha que gostosura Esse aqui Ele tem um ouricinho Na ponta Eu tô adorando usar ele E a gente vem aqui Só passando o rimeu Essa parte Eu não vou nem deixar No vídeo Sabe por quê? Porque perde muito tempo Todo mundo sabe Passar rimeuzinho Rimeuzinho transparente Que eu vou passar Na minha chubranchelha Pra deixar tudo aí No sprint Tô gostando Deixá-la assim Um pouquinho Arrepiadinha Pra cima Sempre gostei Mas não tô dando Mais aquela ajeitadinha Afinal Tô deixando Uma arrepiadinha Mesmo Tá se usando Tá bonito Entendeu? Então olha Assim selvagem Agora gente Vamos usar Aquele produto Que foi A motivação Da pessoa Não gravar um vídeo Que eu preciso Usar esse negócio Olha que coisa rica Gente Isso aqui É um iluminador Coisa linda Da Ruby Rose Olha isso Gente Diz pra mim Se não dá pena De usar Essa aqui É cor 4 Na loja Onde eu comprei Tinha mais duas cores Uma cor mais clara Rosadinha E uma cor mais escura Douradona Eu também comprei A cor mais escura Que foi a que eu usei Na minha cliente Que tinha pele negra Aquela que eu comentei Nossa gente Que coisa linda Ainda não usei Esse aqui Por dois motivos Por pena E porque eu queria Ver com vocês Vamos ver agora Um pincelzinho De iluminador Esse pincel aqui É da Macrylan O A28 E meus amigos Olha Nossa Que perfume ruim Cadê Tá aqui Gente Tá aqui Tem que dar Uma esfregadinha Assim Brasil Ó Gente Que riqueza Isso Ai gente Muito lindo Vou pegar um outro Pincelzinho Esse é da Pink Gloss End 308 É um pincel Vamos te rumbar Que eu uso Também Para passar Esse negócio aqui Iluminador Passa aqui A topinha Da boquita Aqui no peixinho No topinho Do nariz E vou pegar Aquele Uau Não Esse daqui Vou pegar Esse aqui Da Edmine É um pincelzinho Lápis da Edmine Vou aplicar Abaixo Da sobrancelha Nesse ponto Mais alto E também No cantinho Interno Sem passar Em cima Do verde Tá gente Só assim Na parte mais externa Gente Coisa rica Esse iluminador Amém Agora Gente Aquele top final Assim Que tá fazendo Todas as diferenças De minha maquiagem Depois que eu comprei Essa bruma Da Ruby Rose A Perfect Glow Porque ela assim Tá linda né Mas o brilhinho Tá tudo aqui embaixo Pra ver Você sacode assim Olha Olha o vídeo Que tem nisso Tá isso aqui Na tua cara Minha amiga Sucesso na certa Agora eu passei O negócio Do rímel Não era pra ter passado Do rímel Aí ele fica Com a cara assim Bem molhada E espera secar Agora gente Vou pegar Essa brosinha Que tá aqui Porque eu esqueci De separar O algodão Pra tirar O Lip balm E também O excesso de base De la boquita Porque agora Eu vou usar Esse batom aqui Da Avon O Ultramatte Esse aqui é o Nude Ultramatte Essa corzinha aqui E vamos lá Esse é o De batom Esse que eu tô usando É da Macrylan M111 Esse de madeirinha E o que que eu vou fazer Gente Eu vou dar uma esfumada No cantinho externo Aumentando aos pouquinhos E deixando suave Porque eu não gosto Daquela demarcação Bem assim Pá Boca bem delineada Maquiagem prontíssima Querida Ficou assim Ó Vamos dar uma ajeitadinha No cabelo Gente Vou soltar aqui Ó Deixa eu tirar um pouquinho Meu cabelo tá o que? Sujo Porque eu lavei E sequei ele ontem Aí o que que eu vou fazer? Vou fazer aqui Champuzinho a seco Esse aqui Que foi R$45,90 Tá aqui o preço Ele é da Aspa Esse zero gordura Eu gosto muito desse daqui Você sacode ele aqui Ó minha amiga E taca aqui Taca devagar Porque senão o cabelo fica branco Dá uma escovada Dá uma esfregada Dá uma escovada Pronto Já tira aquela Caloriosidade do cabelo Aí o que que eu vou fazer? Eu vou dividir ele aqui Certo? Aí a franja já fica Ponto Pulando doida Aí o que que eu vou pegar? Ele tá dividido aqui Normal Vou pegar um pedacinho Da franja daqui Ó Já Pra dar um charme Aí eu pego aqui ó Garro na franja aqui Não deixe soltar a franja E dou uma enroladinha Pra trás Tá vendo? Puxo a parte da frente Pra frente E agarro um pouquinho De cabelo atrás E vou Assim ó Devagarinho gente Um pedacinho por pedacinho E assim eu vou Fazendo essa torção Agora eu vou pegar Um mini biquinho de pato Eu comprei vários desse aqui Pra prender a franja A prender o ladinho do cabelo Ai cacete O cabelo curto Precisa desse tipo de coisinha Aí eu vou pegar Prendi aqui Vou botar mais um Pra garantir Prendi aqui Olha gente Que graciosa Aí essa parte aqui Não pode ficar assim É churricada Fazer a mesma coisa Só que eu vou puxar Mais pra trás Desse lado aqui Pronto Outro lado também Outro lado não Mais uma coisa E pronto queridos Aí ó Eu pego esse Pega rapaz aqui Deixa aqui pra frente Sempre pode deixar Esse charminho aqui ó Outro lado é a mesma coisa Pronto gente Cabelo sujo Porém com dignidade Gente Essa foi a maquiagem De hoje O cabelo Espero que vocês tenham gostado Se você ainda não é assistido Aqui do meu canal Se inscreve Clica aí em gostei Se você gostou desse vídeo Comenta aqui embaixo Se você gostou da maquiagem Se você tem alguma dúvida É só me perguntar Tá bom Então é isso meus amores Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau